Ai, irmã, que bom que você tá aqui. Entrega o dinheiro pro papai, eu preciso no banheiro urgente. Claro, eu entrego sim. Oi, papai. Tudo bem? Ó, vim te entregar o dinheiro da minha parte das contas esse mês, tá? Tudo que tadinho, que precisar, eu tô aqui, tá, pai? Tá bom. Minha filha, e sua irmã não falou nada sobre a ajuda dela esse mês? Não falou, pai. Não falou nada. Não me passou nada. Estranho. Ela sempre ajudou e de repente parou, sabe? Tá complicado, filha. Só a minha aposentadoria com esse dinheiro que você me ajuda pra pagar as contas, comprar comida. Acho que eu vou falar com ela melhor, né? Não, papai. Não faz isso, não. Porque senão ela pode achar ruim, né? Pode deixar que eu converse com ela. Eu sei exatamente como falar com ela. E eu acho que nos próximos meses ela vai ajudar, tá? Tudo bem, então, minha filha. Eu vou esperar você falar com ela. Porque, olha, se ela puder ajudar com alguma coisa, vai ser muito bom, tá bom? Com certeza. Tchau. Tchau. É, tomara que dê certo. Nossa, irmão, eu vim correndo. Trabalho deu tempo pra fazer nada. Deixa eu te perguntar se ela conseguiu passar? Consegui, tudo certo. Eu não ouvi nada, eu tava dentro do banheiro. Nada, tá tudo certo. Mas ele não falou nada, não, né? Vai falar o quê? Não, que eu tenho que passar mais. Não, tudo certo, né? Tudo certo. Filha exemplar. Obrigada, minha irmã. Imagina. Aninha, minha princesinha, tudo bem? Tudo bem, e o senhor, pai? Tudo em paz. A gente pode conversar um pouco? Claro, pai. Eu vou encostar aqui. É, filha, eu preciso falar um negócio com você, assim, até um tanto quanto desagradável, mas o que que tá acontecendo? Pai, desculpa, mas eu não tô entendendo o que o senhor quer dizer. Acontecendo do quê? Filhinha, sabe o que que é? É que você sempre foi uma filha, assim, tão dedicada, sempre ajudou aqui nas contas de casa, nos rapazeres, mas aí já tem uns cinco meses que você parou de ajudar. Tá tudo bem com você? Você tá com algum problema financeiro? Quê? Não, pai, tem alguma coisa muito errada. Todo mês eu passo meu dinheiro pra Larissa, se o senhor sabe que eu tô bem corrida ultimamente, mas eu nunca deixei de passar, aqui em casa sempre foi minha prioridade. Quem ficou sem entender nada agora fui eu, porque realmente a Larissa me passou um dinheiro agora há pouco, dizendo que era dela. E ela disse que você sempre fala que nesse mês não vai poder, que no mês seguinte vai dar em dobro, mas nisso já se passaram cinco meses. E aí eu fiquei preocupada. Pai, eu tô sem acreditar. Essa história pra mim não tem pé nem cabeça. Eu não sei por que que a Larissa tá fazendo isso. Mas pode deixar que eu vou tirar essa história limpa, tá? E aí, bonitinha. Tá indo bem, né? Descansando, sem se limpa. Nem parece que pega dinheiro dos outros, né? O quê? Isso mesmo que você tá ouvindo, Larissa? Que palhaçada que é essa? Eu não faço ideia do que que você tá falando, não, irmãzinha. Você acha mesmo que eu faria algo desse tipo com você? A gente sempre confia uma na outra. O que que você tá falando? Ah, então quer dizer que além de ficar pegando as coisas dos outros, ainda é cínica. Eu não achava não, Larissa. Eu tinha certeza que você nunca faria isso comigo. Durante cinco meses, tirando o pão de cada dia que te dei de casa. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito não, Ana Clara, tá? Eu sou mais velha que você. E outra, que prova que você tem que fui eu? Nem precisa de prova, Larissa, mas eu tenho o nosso pai. Porque eu falei com ele, ele me contou tudo. Fala pra ela, pai. Fala tudo que o senhor contou. Calma, filha. Larissa, você tá pegando dinheiro, algum motivo tem. O que que aconteceu? Nós vamos resolver isso aqui com calma, tá bom? Pai, eu peguei mesmo, tá? Eu perdi meu emprego, eu precisava fazer minhas coisas. Foi virando uma bola de neve, eu não sabia o que que eu fazia. A Ana Clara tá trabalhando e... Como que eu ia chegar no senhor e falar Pai, perdi meu emprego, não tenho dinheiro pra pagar as contas esse mês. O senhor ia acabar me tirando daqui. Eu não quero, pai, me desculpa. Sabe, eu não fiz por mal. Eu só não sabia o que que eu fazia. Não sabia como resolver. Me desculpa, por favor, não me tira daqui de casa. E de onde foi que você tirou essa ideia de que se você não ajudasse eu ia colocar você na rua? Eu jamais faria isso com você e com a Ana Clara, vocês são minhas filhas. Eu só peço pra que vocês ajudem, porque vocês já estão na idade de aprender a ter responsabilidade e também pra que a gente possa ter um padrão de vida um pouco melhor. Mas jamais iria colocar nem você nem sua irmã pra rua por não ajudar em casa. Pois é, Larissa. Por que você não me pediu emprestado? A gente sempre se ajudou tanto. Aí agora você faz... Nossa, me faz passar por uma situação de vergonha dessa. O papai foi falar pra mim lá no sofá, que eu não tava passando, tinha cinco meses. Eu preciso disso. Fiquei com vergonha, pai. Eu não queria ficar pedindo dinheiro pra minha irmã mais nova. Sabe? E... Enfim... Me desculpa mesmo, tá? Eu... Eu não vou fazer mais isso, não. A gente pode conversar mais agora e resolver as coisas da melhor forma, né? Vocês me desculpem? Tudo bem, filha. Eu te perdoo. Não vai ser por isso que a gente vai criar um clima ruim em casa. Mas na verdade você tem que se explicar mesmo é com sua irmã. Como é que tá tudo bem também, Larissa? Eu te entendo. Não concordo, mas te entendo. Mas meu perdão efetivo vai vir quando você pagar tudo o que você tá me devendo nesses cinco meses. Tá, bonitona? Tá, eu vou arrumar um emprego, tá bom? Mas assim, você tem que me ajudar. Ah, que tá difícil. Eu já tô tentando, ó, há meses. Que aí isso beneficia a mim e a você também. Eu amo vocês.